E o Estado de Goiás foi o palco da abertura do Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade. E não faltaram boas disputas. E com mais de 20 mil pessoas acompanhando as corridas e os shows culturais, a Prova de Goiás abriu a temporada 2023 do Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade. Após dois dias intensos de disputas, a vitória na categoria Rally 2 foi para a dupla estrangeira, os uruguaios Federic Aislin e Martin Villetti, que subiram ao primeiro lugar no pódio com seu Mitsubishi Lancer Evolution, completando os 130 km da prova com o tempo de 1 hora 48 minutos e 26 segundos. A segunda posição, apenas um minuto atrás, foi para a dupla Juliano e Rafael Sartori com um modelo Volkswagen Polo. Na categoria Rally 4, vitória de Luiz Stedley e Kazé Morales com o Renault Clio RS. Já na categoria Rally 5, a melhor posição ficou com a dupla Luciano Fleck e Thiago Osternak, a bordo de um Volkswagen Up. E a próxima etapa do Brasileiro de Rally Velocidade acontecerá nos dias 29 e 30 deste mês de abril, na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul.